De ponta a ponta na favela é ele É o DJ Gomes, original tá Esse daqui é o DJ Lucas e ele, mulher Respeito, é na régua do Mandela Vou convocar a Isadora, porque eu sei que ela adora Pica na boca no Cozinha Xota, leitada na lente que mina gostosa Pica na boca no Cozinha Xota, ai caralho Respeito, pica na boca no Cozinha Xota Pica na boca no Cozinha Xota Pica na boca no Cozinha Xota, ai caralho como ela gosta Pica na boca no Cozinha Xota Pica na boca no Cozinha Xota, ai caralho como ela gosta Vou tem, vou tem que brotar, comer com o comer bocheta Vou tem, vou tem que brotar, comer com o comer bocheta No baile do Elipa, tá por cano de princesa Vou tem que brotar, comer com o comer bocheta O tempo tem que brotar, comer cu, comer puxita O tempo tem que brotar, comer cu, comer puxita O palito ele passa, boca no dia precisa O tempo tem que brotar, comer cu, comer puxita Zero zero da rua sem filha da puta Respeito, é na régua do Mandela Respeito, é na régua do Mandela Vou convocar a Isadora, porque eu sei que ela adora Pica na boca no Cusina Xota, leitada na lente que mina gostosa Pica na boca no Cusina Xota, ai carralho, ela basta Pica na boca no Cusina Xota, ai carralho, como ela basta Pica na boca no Cusina Xota, pica na boca no Cusina Xota, ai carralho, como ela basta Vou tem que brotar, comer cu, comer puxita Pica na boca no Cusina Xota, eu tenho que brotar, comer cu, comer puxita No palito ele basta, pica no dia precisa Vou tem que brotar, comer cu, comer puxita Pica na boca no Cusina Xota, eu tenho que brotar, comer cu, comer puxita Palido ele passa, boca não te precisa Vou ter que brotar, comer com comer por chata Zero zero da rua sem, filha da puta Respeito, é na régua do Mandela Zero zero da rua sem, filha da puta Respeito, é na régua do Mandela